Uma casa portuguesa 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 Se me adormentar são mal, canto-fal Quando a tristeza me importar, canto-fal Se me adormentar são mal, canto-fal Hoje acima não vai, canto-fal Pura uma esperança protegida, não posso mentir da tua mão E assim a falta esquecer-me é fazer Um bom, um pouco antes de andar, canto-fal Um bom, um bom, um bom